A metáfora da imaginação. Poesia escrita pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos. São insignificantes, ele ou ela. Não o refiro, muito menos a ela. Apenas uma metáfora. Uma placa colada em um poste. Você não imagina de quem estou falando. Não tem como imaginar. É melhor nem pensar. Se refletir, vai entender errado. Entretanto, carrega cimento e areia. Todavia não sabe sequer misturá-los. Uma sombra de carga. Um poste que representa uma coletividade. Seu letreiro é essencialmente aparência. Procura falar com elegância, porém desharmonizada ou desarmonizado. Mundo cheio de trilhos, curvas intermináveis. O letreiro está escrito em grego, refletindo o mundo helênico. A caverna de Platão. O mito cartesiano. O que devo dizer a filosofia Chopin-Nauriana. O mundo inventado alheio aos vossos sonhos. Entretanto, é um poste. Uma figuração assombrosa. Que escolha esquisita quais foram os fundamentos. Não refiro ao poder institucional. Não pensei sequer em democracia. Porém, existe uma árvore tombada. Que não foi cortada. No entanto, caída. Obstruindo o caminho. Tudo que sei até o presente. É que não existem outras montanhas. Novos trilhos. Não poderão ser construídos. Lá no alto tem um letreiro. Sem inscrição. Qual é a direção? Se a elegância não sabe misturar cimento com areia. Com efeito. O palácio. Não poderá ser construído. Poesia escrita. Pelo professor. Edjar Dias. De Vasconcelos. Tchau, tchau. Obrigado.